Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade de estar participando desse importante debate realizado pelo grupo Lio Roriz de Comunicação, e onde aqui vai apresentar dois lados políticos. O lado do nosso presidente Lula, nosso governador Jerônimo, do time do 13, que está representado por Juca e Neuza, e o lado do outro candidato, que é representado pelo ex-presidente Bolsonaro e também o candidato derrotado, ACM Neto. Mas antes de eu cumprimentar a todos vocês, eu quero aqui abrir aspas para fazer esse cumprimento e agradecer a essa declaração de apoio que eu acabei de receber agora de Jaime Rode. Eu, Alessandro de Jaime Rode, venho por meio dessa declarar meu apoio ao candidato Juca em virtude das últimas atitudes do prefeito atual, que sempre manteve uma posição de ataque às nossas ações sociais, dificultando, inclusive, a destinação de recursos para melhorias do município. Se mantivermos a atual gestão, estaremos enfrentando mais uma vez dificuldades em nossas obras sociais, o que certamente nos afastará de Serra do Ramalho. Acredito que o crescimento de uma cidade se faz com apoio político e empresarial sérios. Juca, com o respaldo do governador Jerônimo, trará a nossa cidade e o suporte necessário para o desenvolvimento que precisamos. Estamos convictos que, caso o Juca seja eleito, ele contará com o nosso apoio e restrito na gestão de 2028. Juntos podemos construir um futuro melhor e garantir que os nossos interesses da população sejam sempre priorizados. Contamos com a força de todos para fazer a mudança acontecer e aqui eu cumprimento a todos que se fazem presentes, que estão nos acompanhando nesse momento através das redes sociais e através da Sucesso FM. Dez segundos. Aqui também não poderia deixar de cumprimentar a todos os meus familiares, amigos, lideranças políticas que estão nos acompanhando nesse momento.